E o nosso assunto agora é informação, conhecimento, que tem tudo a ver com a formação e o desenvolvimento das pessoas, não é? E é justamente para incentivar a imaginação e o ato de pensar que o Ministério da Cultura lançou o edital Pontos de Leitura 2023. Olha que oportunidade bacana, o edital vai selecionar e premiar com até 30 mil reais bibliotecas comunitárias que promovam a leitura e a literatura em todo o país. Ao todo, vão ser investidos 9 milhões de reais. Ler é dar asas à imaginação, viajar sem sair do lugar, adquirir cultura e conhecimento e enriquecer o vocabulário. Aqui nessa biblioteca comunitária, os pequenos já sabem a importância de navegar nesse universo de possibilidades que só os livros permitem. Nesse ponto de leitura, os estudantes são sedentos por saberes e pela magia que os livros trazem. A expressão usada aqui, rato de biblioteca, é para identificar pessoas que amam leitura e que gostam de estar cercadas das mais variadas obras. Essa foi a inspiração que deu origem a essa organização não governamental, Roedores de Livros, criada há 17 anos. As bibliotecas, elas formam os leitores e aí elas disponibilizam acesso aos livros. No nosso caso, a gente trabalha mediação de leitura com as crianças. Então, a gente contribui até para a criança que ainda está aprendendo a ler, a tomar o gosto e o prazer por essa leitura. Raídes, hoje adulta, praticamente foi alfabetizada aqui. Ela tem um sentimento de amor e gratidão por esse espaço. Eu vim e aí comecei. E aí, aqui tem as rodas de leitura, tinha as rodas de música. E aí, nessa, eu fui pegando o gosto e aí fui aprendendo a ler. E aí, durante a tarde, que pela semana também tinha, eu vinha para cá e fui pegando, pegando com a pessoa que não já estava lendo. Aí, eu juntava ali com os amiguinhos e aí eu já ia lendo para eles e foi assim. Para incentivar cada vez mais o acesso ao livro, o governo federal quer criar mais espaços de leitura como esse. Para isso, por meio do Ministério da Cultura, lançou o edital Prêmio Pontos de Leitura 2023, que vai destinar 9 milhões de reais para premiar 300 bibliotecas comunitárias por ações de promoção da leitura e literatura com o valor de 30 mil reais para cada um. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 18 de setembro no site Mapas Cultura. O livro, com certeza, é uma ferramenta de libertação da mente. O livro nos livra, liberta aquilo que eu falei para você. Livra, liberta, liberta a mente potente, porque quando a gente ferramenta a nossa memória, a nossa inteligência com palavras, a nossa expressão amplia mais, é um mergulho, tanto na imaginação, é dentro e fora. E chega um momento que as palavras viram também armas para a gente lutar contra a opressão, contra a falta de oportunidade. A leitura é tudo, né? Qualquer coisa que você vai desenvolver, você precisa ler. Não tem essa. Não existe tanto na universidade, mas assim, no mundo afora, tudo necessita de leitura. Você vai fazer uma prova, você vai... E para a vida. É questão de conhecimento. Conhecimento é poder, né? É questão de conhecimento. Obrigado.